Sabe, nossa, agora o bicho vai pegar, agora o bicho vai pegar, vamos lá, passou direto, agora pegou, agora é o gringo, olha o que ele faz agora com ele, soca o pilão, que é o prazo, ah, que é isso rapaz, que negócio é esse, hein doutora? Muito, muito interessante, olha esse golpe aí, olha esse lutador, ele realmente também é um peso pesado e a coisa tá difícil, mas o ninja é muito bem preparado, olha lá, pula com uma leveza que parece um gatinho Jogou agora, deu lá, olha só, passou direto e caiu direto por cima do el gringo, ele chuta, ele bate pra lá, ele bate pra cá, pega o ninja agora pelo braço, tenta levantar O ninja sentiu a pancada, pisa no peito, ele brinca, diz que já ganhou a luta, olha só, vamos lá ninja, a galera, sai dessa daí, outra pancada na cabeça E o ninja tá sentindo, já jogou pra lá, já jogou pra lá, levou pra cá novamente, lá vem o ninja, opa, pôs a mão e ele caiu que nem uma manteiga agora, hein, que que é isso? É brincadeira, hein doutora? Pois é, brincadeira e brincadeira feia em cima do ringue, Bob Léo, olha, bicho tá pegando, é pancada pra todo lado, não é fácil, não é fácil É isso aí, o gringo agora dominando a luta, nunca vi um ninja nessa situação, jogou, olha só, pegou cabeça e ele tira, ele ainda mostra o que faz, é brincadeira O que que é isso? Ah, é o ninja? Ah, tá bom, tá certo, ele falou que ele é o ninja, tem que acabar com o ninja, é brincadeira, vamos lá, sai daí ninja, sai daí, que aí não é sua praia, tá tonto Já tá sentindo o ninja, outra cabeçada, e o ninja sentiu, ó, tropou um tapé, uma ajoelhada no peito, levou novamente, jogou pras cornes, veio pra cá, saiu o ninja Voltou, agora pegou pra lá, pegou, deu uma cabeçada lá no corne, lá vem o ninja com uma tesoura, sensacional, rodou piões, levou Olha o que ele tá fazendo, vai levantar, olha os aplausos pro ninja, levantou uma tesoura sensacional, é o gringo com o calçom na mão, tá tonto Levantou, outra tesoura, a voadora levantou, pegou as cordas, lá vem o juiz, lá vem o juiz Tá com medo, tá com medo, tá com medo, pra sorte Sou o Gogo e o Beto, vamos lá, dois toques, é isso aí, pegou pra lá, bateu pra cá, mais uma pancada Outra pancada, levantou, tá batendo, pegou numa chave, pode ser o final, essa chave ele não sai, olha aí, é o fechamento, mas levantou e tá, se soltou Olha o replay aí, Oscar, olha o replay aí, não é brincadeira não, sabe tudo de luta livre, hein, estreando muito bem em nosso programa, hein, doutora Muito bem, com certeza, olha, e lutando com o ninja, que tem um fã clube muito grande, campeão de meios, olha, uma luta pra impressionar, viu, Bob Léo É isso aí, Jean, é brincadeira, hein, com a estreia do lutador aí Muito forte o gringo, Bob, roda gigante sensacional agora, que ele aplicou E olha, você que vai vir aí também na estreia, se preparem, que o bicho vai pegar Olha o que faz, saiu o ninja, saiu o ninja, agora ele vai dar o troco, levantou o golpe de misericórdia dele Olha aí, buscando força lá no além, vai subir, olha lá, lá vem o ninja, lá vem o ninja, ele quer aplausos, ele chuta, ele bate Pegou novamente, pegou novamente, pegou novamente, pode ser, deu o matalhão, pode ser o final Opa, outra vez, esse não é o seu forte, mostra pra ele, que pau que dá em Chico também, daí pra gente Pegou, 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 bonita, pode ser o final, olha o que ele vai fazer Genopiou, fechou, fechou, opa, olha o final, opa, vai pegar, ó, e saiu Ele levantou e saiu, ele é maquiavélico e sabe tudo de luta livre, doutora Esse golpe me recordou o Bob Léo em cima do ringue, bonito, hein? Muito bonito Mas realmente é uma agilidade, é uma loucura o que está acontecendo aqui hoje com a estreia do El Toro Porque realmente são dois excelentes lutadores e tá difícil, o ninja tá lutando muito ali, mas tá difícil para ele Agora que eu quero ver, olha o que tá fazendo aí, novamente o El Gringo Ele aproveita da situação, está agora em maus lençóis, aí jogou novamente lá Lá vem vindo ele novamente, outra vez, ele só escora e o ninja bate e cai É brincadeira, ele brinca com o adversário Um sério candidato aqui, um bom lutador pro Super Cat, é isso, Jean? Muito bom, Bob, será que o ninja vai rodar hoje? Eu não sei não, mas tá difícil Ai, 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 olha lá novamente, mais uma sapatada dele Agora ele vai fazer, isso dói, viu? Essa cotovelada aí no peito é barbaridade, viu? Como diz um amigo meu, essa cotovelada dói até na alma Olha lá, reagiu o ninja, já deu duas, três Agora ele pode cair o grande anel, levantou novamente e jogou lá nas cordas Vem de lá pra cá, olha o que faz o ninja dar o troco Ele vem lá com os golpes de misericórdia, outra vez, ele tá tonto em cima do ringue Vamos lá, ninja, outro tapanga no peito dele Olha só aí, pode ser o final O ringue porque agora vai suar o gogo Vamos lá, vamos tocar o sarrago Olha isso, ai, 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 sentiu? Levantou agora do inglês, sensacional, levou lá no segundo andar e desceu Nossa, o que tá fazendo o ringue, uma belíssima estreia Levantou novamente, olha o que ele faz Olha o replay aí, Oscar Põe o replay aí que eu quero ver de novo É isso aí, meu amiguinho, você viu o replay? Que coisa bonita, né? Olha só o que tá fazendo agora Agora saiu o ninja, pode ser o final Olha o que ele vai fazer só com o final Aí, olha, ele vai fechar Ele vai fechar É uma chave Olha aí, se ele conseguir, sensacional Olha aí, pode ser o final Um, um, dois, saiu Saiu Ele conseguiu saindo Da chave quadro pra que que é isso? Olha lá, olha o ninja Olha o golpe de misericórdia Olha o golpe de misericórdia Nossa, pegou no peito, não levanta mais Olha a galera do ginásio Vitória, sensacional, aqui não Não olha pra ontem, ninja Não olha pra ontem Tinha ganho a luta, doutora Impressionante, já tinha ganho a luta Realmente Está nas cordas, nem poderia O juiz tem que interferir Mas sim, felizmente A luta tá continuando É isso aí Olha, agora tá sentindo barbaridade Pegou novamente Pegou novamente o ninja Levantou Ai, 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 ai Uma roda gigante Sensacional Soltou de cima pra baixo E agora? Vai perder a luta Acabou a luta Ele disse que acabou a luta Eu não acredito bem que você falou, hein, já Não é todo mundo que sobrevive a voadora do ninja, hein, Bob? É isso aí, ele conseguiu sobreviver Pegou a força do lado do além e desceu E agora ele vai fazer o mesmo Olha o que ele vai fazer Chegou Nossa Pegou no queixo Não volta mais Esse também aí é violento Pode ser o final Contra, juiz Um Dois Ai, 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 ai O ninja levantou O que é isso, juiz? Vai ficar até amanhã Esperar ele levantar Que negócio é esse? Olha, galera Olha a galera Olha a galera aí Vibrando Sensacional É isso aí, meu amiguinho É isso aí, meu amiguinho Você viu o programa de hoje? Foi legal Você viu os novos lutadores? O programa tá indo de vento É isso aí, meu amiguinho? É isso aí, meu amiguinho? Obrigado.